Que suave aroma nos envolveu De tuas brancas mãos eu senti o calor E com tais carícias me deu amor Onde estás agora, cunhata aí Que teu suave canto não chega aqui Onde estás agora, meu ser te espera Com o frerezinho Tudo te recorda, meu doce bem Junto ao lago azul de Ipacaraí Onde para sempre meu amor te chama Cunhata aí Onde estás agora, meu ser te espera